Olá Jardim 3, tudo bem com vocês? Hoje dia 28 de agosto nós vamos relembrar algumas familinhas. A familinha da letrinha F, da letrinha P e da letrinha Z. Nós vamos ler a familinha silábica. Vamos lá? Da letrinha F, de foca, de fada, fita. Vamos lá? Fá, fé, fi, fo, fu, fão. Mais uma vez? Fá, fé, fi, fo, fu, fão. Agora vamos relembrar a familinha silábica da letrinha P. P de pato, pia, pipoca, panela. Vamos lá? Pá, pé, pi, pó, pu, pão. Mais uma? Pá, pé, pi, pó, pu, pão. E mais uma vez vamos relembrar a familinha da letrinha Z. Z de zebra, zebu, zabumba. Vamos lá? Zá, zé, zi, zó, zu, zão. Mais uma vez? Zá, zé, zi, zó, zu, zão. E a nossa atividade é no livro, nas páginas 79 e 80. Vamos lá na página 79? Complete com a letra inicial do nome da figura de acordo com a legenda. Então aqui nós temos as letrinhas Z, F e P. Aí vocês vão ver aqui as figuras e vão completar com a letrinha correta. Circule a letra inicial dos nomes das figuras, depois escreva. Então aqui, ó, vocês vão ver a figura, vão circular a letrinha do nome, a letrinha inicial, depois vão escrever aqui o nome do desenho. Aqui, vocês vão ver qual é o bichinho, vão ver qual é a letrinha que inicia o nome dele, depois vão escrever aqui ao lado. E na página 80, escreva as consoantes nos quadros. Então aqui nós temos, olha, C, D, L, B, C, G, F, C e Z. Que são as consoantes que nós aprendemos, né? Juntamente com o bichinho do lado. Então você vai colocar aqui do lado, ao lado, no quadradinho, assim. Encontre a letra inicial, cada palavra existe de amarelo. Então depois copia. Então aqui, ó, pipa, vocês vão procurar qual é a letrinha inicial, vão pincar de amarelo e aqui ao lado, você vê, pipa, daqui, ó. Aí aqui, ó, C, D, B, vão procurar a letrinha inicial, vão pincar de amarelo e copiar aqui ao lado, C, D, B. E aqui, vamos ver o bichinho do lado também, tá bom? Então essa é a nossa pincar, que você vê a letrinha inicial e aqui. E aí, ó, tá bom. E aí, ó, tá bom.